Isso aqui foi em 94, começo de tudo. Quantos anos você tinha aí? Tinha em 94, 6 né? 6. 6 anos de 94, isso aqui foi o começo de tudo. Isso aqui no salão, salão 99, 98 eu acho. Minha mãe botou os cúbios ali, agora já é o carimbo da casa. Isso aqui foi em 94 também. Isso aqui é em 94 também, a camisa fomeja, o pano ainda. Chegando a pegar isso tudo aqui em 94. Quando o Brasil foi tetra, a gente estava sendo campeão em 94, Fraldinho. A gente foi campeão Fraldinho. Foi, a gente tinha um timarço, eu, o Alex, a mim, o Henrique. Tinha 6 anos. É, timarço. Quantos gols você fez? 72. 72 gols? Mas vem cá, por que Toró? Pô, onde eu jogava no Marabu, os diretores de lá falavam que eu fazia chuva de gols. Aí começou a pegar esse apelido Toró. Aquele ali é você na seleção, né? É, isso aqui, ele botou no troféu, capitão na seleção. Você foi capitão na seleção? Fui, fui, fui capitão. É o belo do sorreto ali, não? Não, foi assim, foi o meu efez. E deu certo, né? Deu nada. Perdeu com uma dorelha, deu 6 a 6 na final. Isso aqui, meu. Nunca mais fui do cabelo. Comecei a vestir o caminho do Fluminense. Aí comecei a amar o Fluminense do jeito que, sei lá, o homem, a família. O diretor do Vasco chegou em casa falando que ia me dar 25 mil, que ia me dar não sei mais o que, não sei mais o que. Aí não enchei os meus olhos porque, sei lá, o Fluminense, acima de tudo, qualquer coisa, pra mim, primeiramente, o Fluminense. Aí eu quero chegar no Fluminense, quero chegar na seleção brasileira. Quero dar muito orgulho da torcida que eu vou. Quero, sei lá, ajudar a minha família. Quero chegar na Copa do Mundo. Todos os jogos eu sonho chegar. Sei lá, quero ser o melhor do mundo. Sempre tem que sonhar. Quem sonha pipiar, né, sempre vai ser pipiar, né, não. Eu sempre tô sonhando grande, pra mim, sempre ser grande.